Você acha que a maioria dos pais super protege ou estimula o amadurecimento dos filhos? Ouvir os dois lados é importante para achar a hora certa de ter mais liberdade e responsabilidade. A minha mãe, eu acho que eu já tenho idade pelo menos para ter o Instagram. Ela só me deixa ter o WhatsApp. Eu já tenho idade para sair sozinho, é por tanto que eu tenho cuidado. A sua proteção é quando você protege demais, você sufoca os seus filhos de tanto cuidado e querer fazer tudo por ele e não deixar ele tomar suas próprias decisões. E querer sempre cuidar de tudo o que ele está fazendo, proteger ele além do que ele precisa. Todo mundo sabe que tem muitos perigos espalhados por aí. Mas proteger demais pode atrapalhar em vez de ajudar. Uma coisa é proteger, é você querer o melhor para o seu filho, é você ser preocupado em relação a ele. E outra coisa é você fazer tudo por ele. Eu acho que proteger é bom, super proteger não, é demais. Todas as minhas amigas, acho que não tem nenhuma que não tenha Instagram e eu me sinto um pouco isolada da área de não ter redes sociais. O lado ruim é que, por exemplo, isso pode lidar a pessoa ser isolada das outras pessoas por não fazer certas coisas, pode ter uma vida menos social e pode até mesmo resultar em casos de bullying. Eu tenho um amigo no médio que ele não pode andar sozinho e as pessoas vão ele por isso e acham que ele fica chamando de bebezinho, coisa assim. Olha, eu acho que eu quase nunca saí da rua sozinha, porque minha mãe mesmo fala que na época dela era fácil sair na rua para brincar. Agora, nessa época, não é muito fácil. A minha mãe poderia me abrir um pouco mais. Eu acho que ela poderia confiar um pouco mais em mim. Mas eu entendo ela um pouco de me proteger disso que eu não posso não estar pronta para enfrentar. Caso eu more sozinha ou, sei lá, com outra pessoa mesmo assim, a gente vai dividir as tarefas que tem para fazer ao redor da casa. E se eu não souber fazer essas tarefas, eu não vou poder lidar com o mundo. Às vezes eu gostaria de ter um pouco mais de liberdade mesmo, de saber que eu posso ter responsabilidade pelas minhas próprias redes sociais, pelas minhas próprias coisas. Eu acho que quando os pais param de super proteger uma criança, ela vai ganhando mais independência, ela vai conseguindo fazer as coisas por si mesma. Um bom jeito de mostrar que você já é mais independente é assumir responsabilidades dentro de casa. Às vezes eu cuido do meu irmão, porque ele só tem seis anos. E como eu sou a mais velha da casa, eu tenho que cuidar dele. Eu acho que melhorou bastante o meu senso de responsabilidade em questão de eu conseguir me cuidar dentro da minha casa. Se uma criança de, vamos supor, 13 anos, for tratada como uma criança de 10, por exemplo, sem fazer coisas pela casa, por exemplo, lavar a louça, ela vai continuar fazendo isso até ela ter uma certa idade que ela vai ser obrigada a aprender. E isso vai ser mais difícil, porque ela não teve essa experiência na idade certa. A dica é conversar. Você é a melhor pessoa para convencer seus pais que crescer é inevitável. Quando você é livre, você é mais independente, você pode fazer as coisas por si só, você pode se cuidar sozinho. E com isso você gera responsabilidade. Quando você é livre para fazer a sua própria comida, para arrumar a própria cama, você ganha a responsabilidade de fazer isso. Você aprende a fazer aquilo melhor. Eu acho que não é bem liberdade, mas sim confiança em si mesmo. Porque, por exemplo, se uma pessoa aprende a lavar a louça ou aprende a passar roupa, ela sempre vai se confiar em si mesmo para fazer isso. Pode proteger. Eu acho que é um direito dos pais proteger os filhos. Mas que tenha mais confiança em mim do que eu faço. Eu acho que é um direito dos pais. Eu acho que é um direito dos pais.